Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra falar de Everywhere Não, não é todo lugar, não é todos os lugares aqui da terra, é um jogo novo aí, na verdade não é um jogo novo ainda porque ele não foi feito ainda Mas é um projeto que a gente já tá ouvindo falar há um bom tempo e ele é pra ser isso mesmo que você leu no título Pra ser o matador, o aniquilador do GTA, é isso aí, da onde surgiu esse projeto? Ele surgiu da cabeça de um dos grandes criadores aí, originais dos GTAs aí, da nova leva dos GTAs né Lembro que o GTA antes era um jogo de primeira, de 2D né, visão de cima assim E depois quando a gente veio pro Play 2 ele começou a ser já um jogo 3D né, com aquilo tudo E um dos criadores de toda essa modificação que trabalhava na Rockstar, ele há um tempo atrás ele se desentendeu com os dois criadores né Os irmãos Hauser lá, que todo mundo conhece aí, da franquia GTA Eles se desentenderam e acabaram se separando, ele até fez um processo bem grande aí com... Acho que o cara levou mais 150 milhões de dólares no processo que ele teve com a franquia GTA Que afetou um monte de coisa dentro da Rockstar, lá até direitos Cara, foi um processo bem grande aí, foi alguns anos atrás e ele acabou ganhando E agora ele criou o próprio estúdio dele e a ambição dele é o que? É criar exatamente o jogo pra competir com o GTA, um jogo melhor que o GTA Esse é toda a ambição que ele tem pra fazer isso né E a gente não tinha ouvido muito falar nisso, era só rumor né Que ele sabe aquele negócio de indústria, sempre houve alguma coisa assim e tal Mas agora recentemente a gente acabou ouvindo algumas coisas um pouco mais concretas sobre isso Porque saíram várias notícias mostrando que o Everywhere tá vindo pra realmente tentar ganhar do GTA É uma coisa difícil, todo mundo sabe, mas é sempre bom ter competição no mercado Aí tiver uma empresa que consiga competir com o nível da Rockstar que venha né E o que acabou saindo foi que mudou né Antes eles iam utilizar aí um motor gráfico chamado Lumberyard Que era um motor gráfico aí que era da Amazon lá né Sabe, a Amazon que controla todas as nossas vidas hoje em dia E agora eles mudaram por conta dessa engine aí da Lumberyard Não funcionar nos consoles da nova geração direito, não ser tão otimizada Então eles agora vão mudar pra Unreal Engine né Que é a engine mais utilizada que faz praticamente 90% dos jogos que você joga aí É a Unreal e eles vão fazer essa modificação pra trazer o Everywhere aí Jogo de mundo aberto, o competidor do GTA para a Unreal Engine Outra notícia que saiu também que a gente achou foi que já foram botados aí pra Tipo no LinkedIn, essas coisas assim Procura de pessoas pra trabalhar no jogo né Várias vagas de emprego E uma coisa interessante é que Dentre essas vagas de emprego Cita lá que o jogo será um MMO É, eles tão pedindo pessoas com experiência dentro de MMO RPG Aí a gente não sabe se o jogo vai ser completamente o MMO Ou se eles vão fazer um negócio meio GTA assim Que vai ter um modo normal, um modo campanha E vai ter um modo MMO pra galera jogar Igual a gente tem hoje em dia o GTA normal que é o modo história E depois a gente tem o GTA modo online lá Que não é bem o MMO Mas é mais ou menos né Você fica lá, todo mundo no mesmo mapa Cada um fazendo as suas próprias coisas Igual é geralmente no MMO né Então a gente tem todas as notícias E o investimento parece que tá alto Como eu falei, ele já teve aí Esses 150 milhões de dólares que ele pegou da Rockstar né Então ele tem uma grana boa pra investir no jogo E ele também aí já conseguiu mais um investimento De uma empresa chinesa Aí com uma grana bem pesada aí né Eu sabe que os chineses hoje em dia Tão dominando aí o mundo dos games São as empresas que mais lucram dos games São chineses Apesar da gente nem ouvir Não são os grandes nomes da indústria né Mas por baixo ali Jogo mobile Um joguinho que você às vezes não conhece E é free to play Você vai ver Tem tudo investimento de empresa chinesa Tem investimento na Blizzard Tem um investimento bem forte De empresas chinesas né Então é legal a gente ficar de olho aí Porque promete que esse Everywhere Vai ser realmente Um projeto bem ambicioso E que talvez seja o primeiro competidor de verdade Do próprio GTA né Já tiveram vários né Já teve aí o Saints Row Que tentou Não conseguiu né Depois criou sua própria franquia Modificou bastante Hoje em dia não é mais tão parecido com o GTA né A mesma base assim Mas ele foi pra outro lado né Não tentou ir pro mesmo lado do GTA E cara ninguém conseguiu né Vieram várias franquias Eu lembro na era do Play 2 Tinha uma porrada Tinha The Getaway Tinha é Eu não lembro o nome dos outros Pra você ver como né Mas tinha vários Tinha vários clones de GTA Tentando chegar aí no mercado E nenhum conseguiu desbancar Mas essa é a primeira vez aí Com o Everywhere Que vai ser realmente Sei lá Um jogo que parece ter um investimento Bem grande aí Que possa talvez bater de frente Com o GTA Então é isso aí O que a gente tem que fazer agora É esperar cruzar os dedos aqui Pra que venha algo sensacional Porque mesmo que não consiga competir com o GTA Se vier um jogo bom A gente já tá feliz né É só isso que a gente quer Então tá aí Everywhere Prestem atenção E é isso aí Gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários Se você acha que eu falei alguma coisa errada Se tem alguma informação a mais É sempre bom a gente compartilhar aquele tipo de coisa Também não esquece de deixar aquele Jóia Maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Tchau 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 Tchau.